Você falou que o aloe vera limpa a gente por dentro. Sério mesmo? A aloe vera contém saponinas que vão agir como um sabãozinho. E você, como uma pessoa que anota tudo que a gente fala e percebeu que precisa realmente tomar água, sei que você anotou isso, a água leva a sujeira embora. A aloe vera age como um sabãozinho, desintoxica, quebra toxinas, solta aquelas coisas que estão lá, aquela crosta que está lá dentro. Então, aqui, água pura. Andréia, o que a gente, de repente, come que suja a gente por dentro? Andréia, me ajuda aqui. Meu Deus, tanta coisa! Pizza, sanduíche. Sanduíche, o que mais? Aquela panelada. Não sei se vocês reconhecem panelada. Não sei o que é panelada, não, mas está aqui panelada, gente. O que mais, Andréia? Mão de vaca. Aqui a gente come muito. Quer dizer, a gente não, porque eu não como. Mas a população come bastante. Feijoada. Feijoada. Olha só, pessoal. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Aquela água límpida é como se fosse um organismo limpinho, limpinho, limpinho. Conforme a gente foi colocando alguns alimentos aqui dentro, a predisposição é de sujar. Olha só, não tem como a gente ter uma alimentação sem sujar por dentro. É importante que você tome banho por dentro. Pai, você não toma banho por fora todos os dias? Minha mãe dizia assim, por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorente. Por fora, cabelo lá, são várias escovas e tudo mais. E por dentro, pão bolorente. Não vou ser hipócrita. Tem alguns alimentos que chamam a nossa atenção. Mas aí que tá, não podem ser comidos todos os dias. E tenha o hábito de tomar banho por dentro, uma vez que você toma banho por fora todo dia. Sujei. Andréia, agora eu vou tomar banho por dentro. Quer ver? Nós tomamos banho por dentro, não tomamos, Andréia? Sim, por isso o cabelo lindo, pele linda. Pele, sem acne. Yes! Eu sou uma pessoa que me livrei das acrines. Então, eu tô aqui. Boas. Pra entender minha alegria. Gente, eu já me senti constrangida de as pessoas me olharem e falarem assim, ah, e eu senti que as pessoas evitavam de me abraçar. Tava muito, a situação tava grave. E hoje, não. Olha que incrível. Isso traz alegria. Então, suja, hein? Tá tudo sujo lá dentro, com os alimentos que a Andréia falou. Vamos tomar aloe vera? A aloe vera é muito antioxidante. Andréia, cadê a sujeira? Quebraram as toxinas oxidadas. Quebrou as moléculas oxidadas. E tá aqui a água limpinha. Novamente. A aloe vera é muito antioxidante. Eu usei um medicamento de uso externo pra fazer isso. É iodo polividona. Que é muito oxidante, né? Principalmente nessa concentração que tá aqui. Então, se eu fosse tomar nessa concentração, principalmente, ia me oxidar por dentro. Ia dar uma hemorragia, alguma coisa do tipo. É tóxico. E a aloe vera foi lá e pá, quebrou tudo. E aí? Legal ou não tomar aloe vera? Hein, Andréia? É maravilhoso! Tchau! Tchau! Lá! Tchau! Tchau!